Boa tarde, você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio, gravação feita na noite anterior e publicada na manhã desta segunda-feira, 8 de julho, por 300 emissoras de rádio. Eu peço que você se inscreva, junte-se a nós, vamos chegar a 3 milhões. E como me disse ontem lá no aeroporto Santos Dumont, um inscrito, vamos chegar a 3 milhões. E não esqueça ao final de deixar o gostei, ou não gostei. Bom dia. Presidente Lula, chefe de Estado do país mais importante do Mercosul, está hoje em assunção para uma reunião de chefes de governo dos países do Mercosul. A Bolívia entrando no Mercosul, inclusive. E não vai estar o chefe de Estado do segundo país em importância do Mercosul. Javier Milei esteve no fim de semana em Santa Catarina, com toda a logística de segurança e transporte proporcionada pelo governador Jorginho Mello, de Santa Catarina, participando dessa conferência da Ação Política Conservadora, e liberal também. E estava lá com ele o representante da direita chilena, o Caste, o representante da direita boliviana, o Marinkovic. E hoje, em assunção, vai estar a ministra de Relações Exteriores do governo Milei, mas não Milei. Não sei se ele está evitando, deve estar evitando o encontro com o Lula. Ele veio ao Brasil e não fez nenhum comunicado ao governo da União. Lula fez uma declaração outro dia, que me lembra o rei Sol, Leta Semoa, da França, o Luiz, acho que é o 14, e lembra Dona Leonor, a mulher de Ademar de Barros, que chamava os brasileiros de meus filhinhos. E ele é o povo brasileiro. Ele disse, vocês aí, quando acharem que estou fazendo uma coisa errada, tem que pensar, eu estou errando, porque o Lula é o povo na presidência. Eu não estou na presidência para receber colar e pedra preciosa. Se referia ao indiciamento de Bolsonaro. Eu vi as joias pelas quais ele foi indiciado, ganhou de um príncipe saudita, mas é tudo de uso pessoal. É um anel, são abotoaduras, caneta, eu acho que tinha um colar também, um colar, e uma, aquilo é uma espécie de rosário árabe, que ele recebeu também, mas barra. Não, não foi um colar que ele recebeu, recebeu um anel. O Estado brasileiro não tem dedo-punho para botar abotoadura, é laico, não pode rezar, mas, então, isso é uma coisa pessoal. Mas, enfim, são coisas da justiça. O Lula fez essa provocação, que ele não está na presidência para receber esse tipo de presente. Mas ele, em 2016, ele se vangloriou de ter ido levando 11 containers de acervo e disse que, entre os presidentes do Brasil, de Floriano para cá, eu não sei se ele sabe se o Deodoro recebeu algum presente, mas ele deixou o Deodoro fora. De Floriano para cá, ninguém recebeu tanto presente quanto ele. Eu sei que devolveu 529 presentes, se não me engano, e teve que pagar os outros. Mas não foi processado. Mas, enfim, mudando um pouco de país, na França, parece que a esquerda fez mais cadeiras no parlamento, ganhou a eleição, se uniu. A esquerda se uniu para evitar o crescimento da direita. Aí a esquerda ficou em primeiro lugar, em segundo lugar ficou o partido de centro, do Macron, e em terceiro lugar o partido da Marine Le Pen. Eu calculo assim que a esquerda ficou mais ou menos com 200 cadeiras, o partido do Macron com mais ou menos 170, e o da Le Pen com mais ou menos 150 cadeiras. E olha só, gente, essa é incrível. O Supremo criou um problema sério para os peritos, pessoal da medicina legal, da polícia. As tais de 40 gramas de maconha. Eles precisam se aperfeiçoar para atestar a natureza do vegetal, se é mesmo maconha. E tem que ter balança certificada. Senão não vale a pesagem. Então, eles estão em um país inteiro, eles não sabem o que fazer. Os peritos. Tomara que saia logo a emenda constitucional, que é superior a qualquer decisão do Supremo. Supremo não é superior ao Congresso Nacional, nem à Constituição. De Brasília, Alexandre Garcia.